QUERES FELICIDADE ? QUERES FELICIDADE E RICA PAZ DE ESPÍRITO? Então, mesmo que tu aches difícil ou quase impossível, procura retirar de dentro do teu coração as mágoas e queixas que tens contra o teu próximo, pois isso tem se tornado para ti em profundas machucaduras na alma e só a concessão do perdão de tua parte é que pode curar-te uma a uma todas as feridas. A vida, nem precisaríamos lembrar aqui, passa muito rápido, é um vapor que aparece e logo desvanece. E talvez, em virtude dessa estonteante velocidade, podemos não ter uma segunda chance para abraçar os que merecem o nosso abraço e, por fim, o nosso perdão, caso nos tenham feito algo que não nos agradou e feriu. O perdão é indubitavelmente a maior virtude do amor, tanto é que se não fosse pelo perdão de Deus em nossas vidas, que esperanças de um futuro bom teríamos agora? Perdoar nos traz saúde, paz de espírito e liberdade para vivermos a nossa vida com leveza, sabendo que todo o peso de uma guerra ou de uma dissensão já saiu de dentro de nós, transformando o nosso campo de batalhas em um jardim de belas e delicadas flores. Sim, em um jardim constantemente visitado por nosso Mestre Jesus, perfumado, iluminado e regado com gotas de amor e de luz. Devemos viver cada segundo como se fosse nosso último momento aqui nesta baixa terra, respeitando e honrando a todos, próximos ou não, como sendo nossos legítimos irmãos. Pois, caminhando pelas ruas e esquinas da vida, não sabemos o que nos espera logo mais à frente. Ódio, mágoa e rancor são entulhos que não deveríamos guardar em nossas almas, afinal, só servem para encher cantos, aninhar e procriar insetos e fazer-nos tropeçar em nós mesmos, danificando tragicamente as estruturas do nosso coração. Por que estou relatando isto? Porque já fui magoado e perdoei, e vi o bem que esta sábia ação me fez, limpando o meu ser e me fazendo extremamente feliz. E porque também já magoei algumas pessoas e tive forças para pedir perdão a elas, recomeçando aquela preciosa amizade que havia sido interrompida pelo litígio, reconstruindo e recuperando desta maneira todos os princípios que são essenciais para a salvação de nossas almas e de nosso bem-estar com Deus e com aqueles que nos rodeiam. Não há em ti forças para perdoar ou pedir perdão? Ora a Deus e Ele te dará coragem e sabedoria. E quando conseguires dar o primeiro passo na direção do que é o mais correto a se fazer, verás que uma linda e nova caminhada se iniciará em tua vida e na vida daquele que está envolvido neste processo de perdoar e de ser perdoado. Certamente, as duas partes descobrirão onde realmente mora a verdadeira felicidade. Ela habita nos corações dos que temem a Deus. E a chave que abre as portas destes corações, sem dúvida nenhuma, se chama perdão. Que Deus te abençoe.